Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno e o vídeo de hoje, mano, é o review mais esperado do canal, mano. Review da Madshow M6. Cara, máquina fantástica. Mano, vamos lá então. Eu tô utilizando essa máquina aí aproximadamente uma semana, duas semanas mais ou menos. E eu vou dar meu feedback real pra vocês sobre essa máquina. Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, o que eu tô achando dessa máquina, o que eu vi de vantagem e desvantagem em relação a ela. Madshow M6 é uma máquina fantástica, mano. É uma máquina show de bola. É a melhor máquina de acabamento que eu já utilizei do AliExpress. E tipo, não é à toa que ela tá crescendo demais. Pra quem não sabe, mano, a Madshow é fornecedora da JRL. Ela fornece as lâminas, fornece o maquinário, fornece tudo. A JRL é uma marca que tá crescendo muito na Europa, mano. Tá muito forte na Europa. Já ganhou diversos prêmios de tecnologia, de lâmina que não esquenta, uma porrada de coisa. Cara, não é à toa, porque a Madshow é uma máquina show de bola. Vamos lá. Primeiro ponto. A bateria da máquina. Ela trabalha cerca de duas horas por uma carga de duas horas. Na realidade, ela leva um pouco mais de duas horas pra carregar, dá umas duas horas e meia. E ela acaba que trabalha um pouquinho mais de duas horas também. Mas, mano, bateria show de bola. Isso daí pra mim não é um ponto negativo. A máquina é filé em relação à bateria. Lâmina. Cara, que lâmina fantástica, mano. Pra quem não sabe, essa lâmina inferior dela é uma cerâmica. Então, ela já vem com uma lâmina de cerâmica. Essa lâmina superior dela corta demais, mano. Eu sei que ela é compatível com a lâmina da GTX, mas, na real, não tem a necessidade de fazer a substituição da lâmina. Essa máquina, ela é completa, mano. 7 watts de potência, máquina super forte. Assim, o Brother que trampa aqui comigo, ele tem a Babyliss Gold e eu tenho essa Silver Bullet aqui, que nada mais é que a Gama, mano. Essa aqui é a Absolute Heater, se eu não me engano. Cara, é uma máquina show de bola, 10.000 RPM, super potente, máquina filé. E vou te dizer, mano, a Mad Show corta mais suave do que a Silver Bullet, que é a Gama, e mais suave do que a Babyliss. A diferença que eu vi dessa máquina aqui, ó, Gama, Silver Bullet, motor magnético, 10.000 RPM, e a Babyliss Gold, pra Mad Show, é que elas marcam um pouco melhor, mas é pouca coisa melhor. Não quer dizer que essa daqui não marque bem, tô dizendo que as outras marcam melhor. Só que essa daqui, na hora de fazer uma raspagem, ela limpa muito melhor do que essa máquina aqui com 10.000 RPM, e do que a Babyliss Gold. Eu não sei se é por conta da lâmina de cerâmica, o preparativo da lâmina dela, mas ela corta muito mais suave e limpa com muito mais precisão. Ela limpa, cara, sem enroscar, limpa lindo. É show de bola. A lâmina dela, mano, é muito fina, cara, é super fininha. Pra regular o zero gap dela é show de bola, tem dois jeitos de regular. Você pode soltar os dois parafusos aqui, jogar a lâmina pra cima, pra baixo, no caso, pra fazer a regulagem, ou soltar os dois parafusos aqui de trás, ó, que é esse daqui que fica atrás da mola. Você pode soltar ele, levantar e abaixar a lâmina inferior também. Tem essas duas maneiras. E ainda vem o protetor de lâmina dela que te auxilia a fazer a regulagem do zero gap sem machucar o cliente. Você coloca aqui, solta os dois parafusos e ajusta a lâmina. Tem essa peça aqui, que agora eu descobri pra que ela serve. Ela gira. E pensei, sei lá, deve ser pra dar alguma pressão. Entrei em contato com os fornecedores da Medshow. E o cara falou que nada mais é do que uma peça pra desestressar o barbeiro. Tipo, você tá parado lá, você fica girando aqui. Tipo, ela não tem serventia nenhuma. Essa máquina possui um indicativo de bateria aqui embaixo. É um azul clarinho. Toda vez que a máquina tá ligada, esse LED ele fica aceso. E esse LED ele pisca em vermelho quando a bateria tá ficando fraca ou tá chegando no final. Daí você coloca pra carregar e quando ela tá 100% carregada, esse LED fica totalmente azul. Cara, máquina fantástica, show de bola. Sinceramente, eu fiquei procurando um ponto negativo pra passar pra vocês. Tipo assim, a máquina tem que ter um ponto negativo. E sinceramente, não tem. Cara, essa máquina é zero ponto negativo na minha opinião. Ela é muito show de bola. A primeira dela é em 360. Ou seja, você consegue ter acesso, você consegue visualizar todo o trabalho que você tá fazendo. Tipo, você deu um corte aqui no cabelo, você consegue ver por baixo. E ela tem uma amplitude bem legal, ó. Cara, máquina fantástica. A pegada dessa máquina é show de bola, cara. Ela tem uma pegada sensacional. É a mesma pegada da Babyliss. Você tem uma visão ali, uma amplitude bem legal do seu trabalho. A chavinha de liga e desliga dela, cara, top. Bem suave, ó. Você dá um toquinho, ela já liga. Tô trabalhando com ela aí. Ela nunca falhou, velho. É igual, tipo, eu tive uma QMAI 1973, a 1949. Máquina show de bola também. Máquina super potente. Mas vira e mexe, a chave liga e desliga dela falhava. Essa daqui nunca falhou. Cara, é o que eu disse no vídeo de Rede Unbox. Essa máquina aqui, por mais que ela seja uma máquina chinesa, ela é uma máquina premium, velho. Ela é tipo a top da UOL. Você pega aí a top da Ends. Ela é a máquina premium, mano. Ela é filé. Não tem o que falar, eu não tenho defeito pra colocar nessa máquina. Ela é show de bola. Essa mola dela é muito diferente, cara. Eu nunca tinha visto uma mola igual essa daqui, ó. Ela trabalha muito diferente. E se liga como essa lâmina trabalha, velho. Ela trabalha muito rápido, mano. Você não consegue olhar a lâmina trabalhando de tão rápido que ela é. Parece que ela tá parada, assim. Mano, máquina boa. Corta pra caramba. Ela não é uma máquina muito pesada. Tem 226 gramas. Eu fiz a pesagem dela. Mas ela tem o peso muito bem distribuído entre bateria e motor. Então ela não pesa nem pra frente e nem pra trás. Dá pra você trabalhar o dia todo com ela tranquilamente, mano. Você não precisa ter outra máquina se você tiver essa máquina de acabamento. Ela é bem reguladinha, lâmina fina. Você consegue fazer uns desenhos legais. Consegue fazer um freestyle. Faz uma raspagem top. Preparação pisquim fade. Com navalhado. Mano, máquina filé. Galera, vou deixar na sequência um vídeo dela na prática. Eu gravei alguns vídeos dela fazendo raspagem. Fazendo marcação de barba. Fazendo linha. Cara, dá uma olhada no vídeo. Tira a sua conclusão. E depois deixa um comentário aí. O que vocês acharam da máquina. Beleza? Tchau, tchau. 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 Barbeiro, tá ganhando dinheiro, mano. Tá investindo. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar um like aí no vídeo pra fortalecer, mano. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com a galera. E tamo junto. Tchau, tchau!